No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez mais informações sobre Juliano, isso mesmo gurizada, Juliano está sim nos planos do Grêmio, Juliano está nos planos do Grêmio, eu vou falar todas as informações que temos até agora no momento. Antes de começar esse vídeo eu quero lembrar para vocês gurizada, que o vídeo está sendo patrocinado pela One X Bet, o melhor site de apostas esportivas, isso mesmo, neste site vocês conseguem depositar o valor X e receber este mesmo valor em bônus para vocês apostarem. Como assim no tag? Vocês depositaram 50 reais por exemplo, vocês vão ganhar mais 50 reais para poder apostar e ganhar mais dinheiro, qualquer valor que vocês fizerem vocês vão conseguir dobrar ele, colocou 500 reais vocês vão ter mil reais para apostar, então é muita vantagem usando o cupom no tag G que está na descrição e pelo link que está na descrição é claro para vocês se cadastrar e conseguir Apostar Vamos lá gurizada, Juliano, isso mesmo, Juliano, o jogador, o meia que já fez história aqui no Grêmio, foi muito importante em 2016, pegou como foi treinado com o Filipão e é por isso que também volta mais forte ainda o nome de Juliano no Grêmio. A gente sabe que no Grêmio hoje a maior defasagem é no meia, a gente não tem um meia de confiança, um meia armador, um meia que seja um jogador de qualidade que a gente tenha certeza que vai fazer algo de efetivo aqui no nosso clube. Então o Juliano já está há algum tempo sendo sondado pelo Grêmio e dessa vez, como ele já foi rescindido com o seu contrato lá no Istambul, lá da Turquia, ele sim está com muita intenção de retornar para o futebol brasileiro. Porém ele tem algumas propostas lá do futebol exterior, ele tem lá da Europa e também do Oriente Médio, tem algumas propostas. E aqui no Brasil ele tem a proposta de três clubes brasileiros, um deles é o Grêmio, ele está sendo negociado e pode pesar bastante a questão de ter o Filipão de volta, ter o Douglas Costa, o Rafinha, o Diego Souza, que já jogaram juntos pela seleção brasileira. Então sim, o Juliano pode ser a peça que está faltando no time do Grêmio, porque um clube, um time sem meia não consegue fazer nada praticamente. Tem que ter um meio de campo que faça armação das jogadas, que faça o repasse da bola, que não fique dormindo no meio de campo, que se perder alguma bola vá atrás, ou se tiver algum jogador próximo ele corra para pegar a bola, o adversário. Então a gente precisa de um jogador como o Juliano, a gente já sabe do seu valor, a gente sabe da sua qualidade, o Grêmio tem que acordar para o mercado. Tem que ver que só o técnico não vai resolver, a gente precisa desse meio de campo. E o Juliano é o cara, mano, eu acho que não teria nenhuma outra opção melhor, em questão não só financeira, mas questão de a gente conhecer o jogador e como é que ele jogaria aqui no Grêmio, como é o caso do Juliano. Vamos aguardar, gurizada, eu quero muito que isso se concretize, quero muito que se concretize. E assim que eu souber de mais informações, eu vou trazer aqui para vocês, tá? Juliano, essa informação é muito quente, muito quente de verdade, está já nos bastidores do Grêmio, não é só eu que tenho essa informação, já saiu na Rádio Gaúcha, inclusive. E sim, Juliano esquentou bastante aí a ideia dele retornar para o Grêmio, ainda mais com o Filipão lá, que pesou bastante para ter o seu retorno. Beleza? Gurizada, se inscreve no canal, deixa o like, em breve mais vídeos e... Como que vamos, gurizada? Não se esquece de se cadastrar lá na One X Bet, link na descrição e no comentário fixado. Valeu, fui!